Estamos vendo que faltam apenas 40 dias para a dada comemorativa do Natal. A CDL já vem desenvolvendo um trabalho visando a economia de Januário, trabalhar dentro da expectativa do comércio januarense. Este ano, com a campanha do Natal premiado, que está esperando superar a expectativa do Natal do ano passado, a gente está pensando em aumentar as vendas, agregando valores dentro do comércio januarense, deixando aqui, para nós, uma riqueza que antigamente o pessoal saía para comprar em outra região. Então, o trabalho focado da CDL é justamente em fomentar o comércio januarense nessa data comemorativa que é o Natal, que é onde o comércio tem um crescimento abundante com as compras de presentes. A partir de agora, o comércio vai estar trabalhando com a ornamentação e organização do espírito natalino dentro do empreendimento. Então, é a partir de agora que começam a aparecer as árvores de Natal, as bolinhas, as ornamentações, que chamam a atenção do cliente para dentro do empreendimento, focalizando o aumento das vendas.